Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje chegou esse aparelho aqui, esse é o J5 J5 não, esse é o J2 Pro Esse aqui é o J250 O vídeo de hoje você pode ver que ele está com o parafuso aberto aqui Porque eu já mexi nele A cliente me pediu para fazer a substituição da tela E ela não quis pagar o preço da tela original Porque o original fica muito caro, ela é feita de AMOLED Do material AMOLED, então é muito caro Ela falou que poderia colocar a tela similar, paralela, primeira linha, paraguai Chama do jeito que você quiser, tá? É a mesma coisa Bem, essa aqui é a tela paralela, tá? Quem usa um desse aqui, quem sempre usou Samsung Sempre usou celulares com a tela feita de AMOLED Sabe que a diferença de cor da original para a primeira linha, paralela É muito, 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 muito grande, cara É gigante a diferença, tá? Se você for uma pessoa que não tem muito contato com o celular Provavelmente você não vai sentir a diferença Como a dona também disse que não tinha necessidade de colocar o original Além dessa diferença de cores, a primeira linha, a paralela Ela tem diferença também de qualidade, tá? A sensibilidade do toque é um pouquinho inferior, tá? Outra coisa também, cara O vidro dela é muito Essas linhas que vocês estão vendo na tela A paralela não tem isso não, tá? A imagem é perfeita, igual o original É porque, aí tá vendo? É porque a câmera do meu celular, ela dá essa interferência aí Por causa da frequência, né? Que ele manda as cores Aí dá esse negócio muito louco na tela aí Mas, enfim, qual o intuito desse vídeo, Davi? Vou ensinar vocês a fazer a substituição dessa tela, tá? Mas, Davi, se a tela sai pela frente Por que você tirou os parafusos? É porque, gente, esse aparelho estava com defeito no alto-falante traseiro E com defeito no auricular Que é o alto-falante aqui da frente, o de ligação, tá? Eu já fiz a remoção da cola Esse aparelho já foi trocado muitas vezes a tela Vocês podem ver como tá ralado aqui, tá vendo? Já foi aberto muitas vezes ele Tá faltando parafusos ainda Eu vou colocar por último, tá? Eu queria passar algumas dicas pra vocês De como eu instalo as telas paralelas, tá? Eu não gosto de fazer esse tipo de serviço Mas, é, a gente tem que seguir o que o mercado tá pedindo ainda E, infelizmente, com essa grande demanda Desses aparelhos que hoje em dia são todos frontais Eu não tenho outra alternativa, né? Então, vamos lá Vou passar a dica pra vocês Vocês vão precisar de usar duas colas, tá? A B7000 Essa aqui é transparente E a T7000 Essa aqui, ela é preta, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou pegar um papelzinho Deixa eu passar a B7000 aqui, ó Ó, tá vendo? É transparente a cola E a T7000 é preta Deixa eu mostrar pra vocês aqui A T7000 Viu? Ela é bem preta mesmo No nível Por muito preto E por que dali duas colas? Bem A cola T7000 Ela é muito boa Só que ela faz muita sujeira Porque ela é preta, né? Por isso eu uso ela só na etapa final Por quê? Essa tela pra ser paralela Ela é mais grossa Olha só, gente Vai ser um vídeo um pouquinho extenso Porque eu quero realmente explicar pra vocês Tudo Todo meu conhecimento Tudo que eu adquiri de conhecimento Trabalhando com esse tipo de tela, tá? Eu já fiz a colagem aqui Depois daqueles que me falou Que tava com o defeito no alto-falante Tive que abrir ele de novo Pra Arrumar o alto-falante Por isso que ele tá com cola aqui já na tela, tá? Mas calma que eu já vou mostrar pra vocês Como é que eu faço aqui Ainda bem que não tinha dado tempo de colar direito ali É... A T7000 Ela não deixa Não faz fiapo Ela é ótima nesse quesito Tipo, eu tô passando a cola aqui Eu tenho que passar pro outro lado Ela não faz fiapo, tá? Pode até acontecer de ter fiapo e tal Mas é bem difícil Voltando aqui É... Ou uma... Então, além dela não deixar fiapo, né? Como eu tava falando É... Ela é muito boa porque, tipo Se você for colar uma tela Que tenha... Uma tela que seja muito grossa Alguma coisa Seja um pouquinho afastada Como o caso dessa aqui Ela é boa, tá? Mas eu uso ela Só por causa da cor dela Por ela ser preta, tá? Essa da preta Ela é mais resistente Do que a transparente, tá? Ela é muito mais resistente Tipo, se você colar Duas moedas com essa cola preta E colar duas moedas com essa cola Transparente aqui Vai ser muito Tipo, 20 vezes mais difícil Você descolar as duas Que tiver com a cola preta Porque ela... Ela é muito mais dura, entendeu? Porém Essa aqui Ela demora mais pra secar Se tiver em grande quantidade Se você passar só aquele fiozinho ao redor Aí ela seca rapidinho, mano Olha, se você passar em grande quantidade Porque em tela paralela Você precisa passar em grande quantidade Por que, tá, velho? Se você pegar uma tela Samsung Amoled Não sei se você é Samsung Você pode fazer de qualquer aparelho Se for o Amoled Original Ela é um fiozinho de cabelo, cara É um fiozinho de cabelo A tela bem fininha Então você pode passar uma sujeirinha, mano Uma melecadinha de nada De cola Ele já vai assentar a tela perfeita, cara Agora A tela paralela Ela é grossa, cara É tipo Da duas da tela original, tá? Não dá pra mostrar pra vocês aqui, ó Porque o bendito não quer focar Mas vocês conseguem ter uma ideia aí Então a gente precisa Arrochar mesmo na cola Falar logo assim Tem que botar bastante cola Você coloca a cola pra ficar na altura da borda aqui, cara Entendeu? E se você fizer isso com a cola preta Ela vai demorar muito pra secar Muito mesmo, tá? E fora também Que quando Você coloca muita cola É natural que quando você assente a tela A cola Vem esparramar pra fora Vem fazer aquela melecada Todinha fora E esparrama aqui pela lateral E vai pra cima da tela Aí, como essa cola Eu te falei que ela é muito resistente Depois você não vai entregar o celular com a cola tudo babada pra fora, né, cara? Você vai ter que fazer a limpeza E é muito difícil você fazer a limpeza dessa daqui Tipo Dá pra fazer? Dá, de boa Mas o trabalho é muito grande, tá? Você fazer com essa Então vamos fazer com uma coisa que facilita a nossa vida Porque a gente que trabalha com celular A gente não pode se prender com serviço Se você trabalha, você me entende Você sabe que aparecem muitos serviços durante o dia E se você perder horas fazendo um desse aqui Se você perder uma hora fazendo a limpeza na tela desse aqui Você já tá tomando prejuízo, cara Porque tem outros serviços E quem tem celular não tem paciência Essa é a realidade Ninguém deixa o celular pra ficar um mês na sua assistência O cara, ele bota o celular Ele quer com meia hora Ele quer o celular no bolso dele lá Já funcionando, tudo perfeito E quer que o serviço seja com excelência E tem aquela frase A pressa é inimiga da perfeição É inimiga da perfeição Então, né? Enfim, enfim Vamos lá Por que que eu uso essa aqui? Eu uso essa pra passar em grande quantidade Porque a B7000 seca mais rápido Eu coloco bastante cola ao redor Também porque se ela esparramar pra fora aqui É mais fácil de limpar, tá? Com o próprio dedo Você vai esfregando assim Ela vai virando bolinha E vai saindo todinha, tá? Porém, por ser transparente Essa tela aqui Ela... A tela original da Samsung Ela não tem LED Não tem luz nela A luz são os próprios pixels que acendem, entendeu? Então não tem luz que sai da tela original Por isso Não tem necessidade de ter uma borda mais funda, entendeu? Pelo aparelho ter a borda bem rasinha A luz do display Paraguai, primeira linha Ele vaza, tá? Então quando você tá mexendo nele de noite Fica aquele negócio feio Você tá vendo a tela E tá aquele monte de luz vazando aqui ao redor Fica um negócio horrível Fora que o seu serviço também O cliente vai falar mal depois Então, mesmo fazendo com a tela de baixa qualidade O cliente não entende Ele acha que o serviço tem que ficar igual original Então vamos tentar deixar com o máximo de excelência possível, tá? Então a primeira dica é Use a B7000 em grande quantidade Porque ela seca mais rápido E é mais fácil de fazer a limpeza Caso ela venha se arrumar pra fora E a preta a gente vai usar só pra poder fazer a finalização da tela, tá? Só poder ver os lugares que estão vazando luz Eu vou mostrar pra vocês Primeiro eu vou colocar os parafusos nesse aparelho Antes que eu esqueça Colocar os parafusos é um negócio primordial, cara Porque essas carenagens Geralmente elas ficam empenadas Porque Ainda mais quando é celular de mulher, cara Elas carregam o celular no bolso de trás, né? Geralmente empena O aparelho Isso acontece muito, cara Muito mesmo Então Deixa eu colocar os parafusos aqui rapidinho Se você tem alguma história engraçada aí Você é técnico Eu sei que tem muitos técnicos que assistem o canal Comenta aí, cara Se você tem uma história... Mano, aconteceu aquilo ali naquele dia Que a gente chegou e falou isso, não sei o que Comenta aí, cara Comenta aí E a galera vai dando like aí Pro comentário ficar lá em cima Se tiver uma história muito engraçada Eu vou fixar os comentários aí Quem sabe até não trago no próximo vídeo Coloco no finalzinho do vídeo aí Seu comentário Quem sabe Deixa eu colocar Falta só mais dois parafusos Porque ele ficou muito parafusado Deixa eu encostar ele Pronto Eu coloco os parafusos Porque se ele estiver empenado Na hora que a gente cola a tela Depois que vai parafusar Ele acaba desempenando E aí fica aquela vagona Tá? Então, ó Vocês podem ver Esse aqui tá empenado Não tem empenado nada Esse aqui tá retinho Graças a Deus Não vai dar trabalho Vai dar trabalho Mas não tanto Nesse daqui A gente vai fazer uma coisinha, galera Olha só o truco Que eu vou dizer para vocês Por até ela ficar mais alta Tá? Eu já gravei um vídeo No meu canal ensinando a resolver isso Ela fica afastada Dos botões de toque aqui Tá? E isso dá problema depois Porque o cliente tem que ficar Apertando com força E já aconteceu de o cliente chegar E você Quebrei a tela Porque ele tinha que ficar Apertando com força Porque o botão não funcionava E trincou Porque a paralela Ela é muito sensível Tá? Então uma dica é Você levanta o flex Com muito cuidado Gente, pelo amor de Deus Isso aqui é um flex Toma muito cuidado Para não dar problema aí, cara Que se você torar um flex desse aqui Seu lucro, né? Já fica menor Não sei quanto é que você cobra aí E quanto é que você cobra Para trocar uma tela dessa aqui Deixa aí embaixo, ó Faz o merchan da sua loja Vai Tem alguém assistindo Você coloca, ó Minha loja fica no... A minha loja fica na Bahia Agora você fala Minha loja fica em tal cidade Eu cobro tanto Para trocar Aí a pessoa Pô, sou dessa cidade Cara, aí já Em contato com você Quem sabe, né? Já aproveita É, você vai colocar Alguma coisinha por baixo Eu gosto de usar pinça Porque eu tenho o costume Já de usar pinça, tá? Mas se você não tem Usa espátula de plástico De metal A que você se sentir melhor A que você se sentir melhor, tá bom? Vou fazer um cuidado aqui Porque eu fico conversando Não presta atenção no que eu tô fazendo Tá Uma vez que eu levantei aqui, ó O sensorzinho Eu vou colocar algum calço Aqui embaixo, tá? Eu gosto de usar a fita dupla face Essa fitinha praticamente A gente não usa mais ela Porque Ela não fixa bem a tela Eu trabalhei muito tempo com essa fita dupla face E dava muito problema, cara Ela Colava Mas depois Começava a descolar Entrava poeira Até ela soltava todinha Do celular do cliente Aí depois que lançou essa cola aí, mano Ah Facilitou demais a vida De quem trabalha com Oh Saiu do coisa De quem trabalha com celular Colocar mais uma Pra ficar mais alto No J2 Pro J5 Pro J7 Pro Só dá pra fazer Desse lado Tá Esse aqui é o lado Do sensor da caseira Aquele que aparece Nos aplicativos recentes Já ficou mais alto, tá vendo? Ficou mais alto Por que, Davi? Que não dá pra fazer com o outro Porque esse outro aqui, ó Deixa eu Vou até tirar pra vocês Ele é igual O sensor do J1 Em 2016 Ele O contato dele Fica embaixo, tá vendo? Esse metalzinho Dá o contato Nesse coisinha dourado aqui, ó No terminal dourado Então se você colocar Uma fita aqui embaixo Vai afastar E ele não vai funcionar Do mesmo jeito, tá? Então Não pode Tem que deixar assim Beleza? Porém, ó Se você ver Já é um negócio mais alto A altura dele, tá vendo? Então Não tem tanta necessidade De você fazer nele O J5, J3 E J7 Normal 2016 Precisa fazer isso Mano Não tem como negociar Tem que fazer Porque senão Vai voltar o serviço Não tem jeito, tá? É Vamos lá Uma vez que eu já fiz Tudo que eu preciso Limpa a tela, cara Não deixa caco de vidro aqui Olha se não tem Nenhuma bolinha de solda aqui Eu já quebrei tela Porque tinha Uma bolinha de solda aqui E eu não vi Um caquinho de vidro No cantinho E na hora que eu vou Assentar a tela Ela trinca Então Vamos se livrar De prejuízo, né galera? Pega uma escovinha Com um pouquinho de álcool Passa De leve Não vai passar Com força não, cara Imagina que esse aqui É o teu celular, né? Como se você estivesse Fazendo pra você Toda montação Que você for fazer Faz como se fosse pra você, cara Você vai ver A qualidade do seu serviço Melhorar O que já era bom Vai ficar melhor ainda Pronto Fiz a limpezinha Só pra garantir mesmo Que não tem uma terrinha Nem nada, tá vendo? Tudo limpinho A câmera da cliente A outra tela A tela antiga Tava quebrada Bem em cima da lente, cara Da câmera Então Aconteceu que Ficou tudo embaçado Ralou o vidrinho Da câmera frontal Eu vou passar o papel higiênico Aqui com um pouquinho de álcool Bem pouquinho, tá? Pra não melar Tudo a câmera Só pra ver se melhora A qualidade Mas ela já tá ciente Que não volta A qualidade é só se trocar a câmera, tá? Esse aqui é o auricular Que eu troquei dele O alto-falante, né? Que a gente ouve Na ligação, né? Vamos pra parte que interessa, galera Vou pra parte que interessa Cola B7000 Nossa, são 14 minutos de vídeo, hein, galera? Olha aí Eu passo bastante, tá? Não tenha dó Não tenha dó Tá bom? Tudo de cola desse aqui Eu pago 15 reais, cara Então Não vai Ficar Ridicando cola, não Dependendo de onde você mora Você pode pagar até mais barato Eu moro na Bahia Que é meio difícil das coisas chegar Se você Morar numa cidade grande aí São Paulo Rio Sei lá Alguma cidade que vende as coisas Que tem lojão Atacadão Assim Talvez você compre bem mais barato Esses acessórios aí Pra manutenção Deixa eu tirar o zoom aqui Não economiza na cola, tá bom, gente? Não faz isso, por favor Porque se você colocar pouca Essa tela Por ela ser alta Ela vai abaixar Ela vai segurar na hora Mas com o tempo O cliente vai voltar reclamando Que a tela vai estar soltando Ou que tá vazando luz E essas coisas aí Então pode passar bastante Pra esparramar mesmo Mas se é transparente não tem problema Ela esparramar pra fora, tá? Tem gente que passa Só aquele fiozinho de cabelo, cara A pessoa economiza tanto a cola Que a validade da cola vence O tubo cheinho E ainda não acabou Se vocês tem ideia Eu compro essa aqui Ela tem 110ml Eu não consigo gastar Aqui a cola já tá Não passou a validade Mas antes de eu acabar o tubo Ela já endureceu dentro do pote E eu uso muito, cara Eu não tenho dó não de cola Pronto Já passei bastante cola Se você quiser esperar um pouquinho Pra sentar a tela Beleza Eu não gosto de esperar Eu já sento logo Porque por ela tá bem molinha Ela já vai dar aquela espalhada boa Tá? Dá aquele talento lá Já conecta o flex aqui, ó Porque se você ficar mexendo com ela Com o flex solto Você vai ficar batendo o dedo E vai acabar quebrando o flex, tá? Pronto Eu já coloquei a tela Essa tela, graças a Deus Essa aqui é uma paralela boa Porque se vocês verem, ó Ó Ela fica baixinha, cara Ela fica igual ao original, mano Ó Ela fica bem baixinha Tá vendo? Quase que não dá pra ver o relevo dela Então eu gostei dela Essa aqui, pelo menos Não tá me dando dois de cabeça com isso Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa Eu tô com o J4 aqui, cara Que o cliente pediu pra pôr a paralela Olha a altura que essa tela fica, cara Tá vendo? A altura dela Tá muito alta, cara Essa é a paralela do J4 Essa aqui não é uma paralela fininha A paralela é grossa Então é... Já é um negocinho que vai dar uma dozinha de cabeça depois Eu não uso prendedor Dá pra ver por quê? Prendedor, ele aplica força somente em um ponto E, às vezes, já aconteceu muito comigo de quebrar a tela usando o prendedor Então eu parei de usar, tá? O que que eu faço? Deixa eu colocar isso aqui aqui no fundo pra eu não esquecer Isso aqui é uma coisinha que perde muito, velho Se você vacilar Vou colocar aqui Vou colocar a tampinha do fundo Por que a tampinha do fundo, velho? Peraí que vocês já vão ver Você vai, ó Eu uso elástico Isso aí, elástico de dinheiro, cara Acredite se quiser Aqui na minha loja, cara Eu trabalho com o que dá certo Às vezes a pessoa fala Ah, eu não vou usar um negócio caseiro, não Porque coisa caseira não presta Presta, gente Se você começar a usar um negócio que você gosta Por exemplo Conector de carga Eu não uso a fita Capiton Não uso aquela fita Eu não sei nem o nome daquela fita É uma fita que é tipo papel alumínio, cara É uma fita flexível, flexível Sei lá como é o nome daquilo lá Não presta Pra mim não presta Eu não gosto Porque eu vou trocar Ele esquenta Ele esquenta o quê? Ele deixa a placa preta Ele deixa o calor passar Num ponto que a placa escurece E eu não gosto de fazer isso E oferece um serviço Que deixa a placa marcada Então eu sempre uso Pra trocar conector de carga Ou qualquer reparo em placa Eu uso o bom e velho papel alumínio Caseirão Mas bate de 10 De mil a zero Na fita Capiton, cara Mil a zero, cara Gosto demais Eu sempre dou duas voltas Quando é de cima pra baixo Assim, ó Na parte mais distante, né Quando é assim eu dou 3, 4 voltas Dependendo Porque às vezes tem os elásticos Que é meio relaxado Meio frouxo, né Então a gente tem que Dar mais voltas Ó, esse aqui vai dar Pra dar umas 3 voltas Esse aqui, ó Tô todo bugado aqui Porque eu tô sem espaço Pra mexer Por causa da câmera aqui Vou dar duas voltas também Porém o que acontece Essa parte de baixo Aqui você pode ficar Despreocupado com ela Porque aqui funciona de boa Você fez aquele esquema Que eu te falei E já era, tá Vê se o botão Não tá embaixo da tela, tá Tem que ver tudo isso O botão tá certinho aqui, ó Agora você tem que ver Aqui em cima Por quê, Davi? Aqui em cima É onde fica o bendito Sensor de ligação E ele dá muito problema Com esse tipo de tela paralela Porque Por aqui ficar afastado Essa coisinha apreta o sensor Aquele negocinho Que quando você vai ouvir O áudio no WhatsApp Aí você encosta no rosto E ele fica baixinho Só na sua orelha Ou você afasta do rosto E ele Quando você tá na ligação Se encosta no rosto Ele apaga a tela Então é esse sensorzinho Esse bendito Que faz isso E a pessoa Coloca a tela E esquece Que esse negócio Fica afastado Ele reconhece Que quando o vidro Tá afastado O sensor reconhece Que é o teu rosto E aí ele dá Esse bugzinho Do sensor Do sensor Tá Então a gente vai colocar Eu uso Às vezes O Como você fala O elástico mesmo Mas eu gosto de usar O prendedor Peraí pra mostrar Eu falei pra vocês Que eu não usava O prendedor Nesse tipo de tela Mas Eu uso Esse tipo de prendedor Ele é bem molinho Esse aqui não machuca nada Cara Esse aqui você pode colocar No dedo Onde você quiser Ele não machuca Ele é bem fraquinho mesmo Não tem perigo De quebrar a tela E eu não uso ele na tela toda Eu uso só aqui em cima Bem aqui Eu gosto de usar dois Pra poder Não ficar Aquele negócio Um lado mais baixo Que o outro Então Prontinho Coloquei Encaixar Aperta a tela ali Essa tela aqui Tá perfeita Porém Mesmo assim Depois que eu finalizar O serviço Ela ainda vai vazar A luz aqui do lado Então A gente vai fazer o que Eu vou fazer assim Então Eu quero mostrar pra vocês Como é que eu faço Com a cola preta Pra poder finalizar Então Eu não vou finalizar o vídeo agora Tá Amanhã Eu gosto de deixar As telas secando De um dia pro outro Cara Mas quando o cliente Vem no mesmo dia Eu acabo fazendo Dá pra entregar No mesmo dia de boa Só que eu gosto de deixar De um dia pro outro Pra não ter problema Entendeu Eu gosto de ter certeza Que o serviço ficou bom Então Amanhã Eu vou voltar Com o vídeo aqui E mostrar pra vocês Eu fazendo a finalização Da tela Que usa na cola preta Pra tirar Os pontinhos de luz Que fica vazando do lado Tá bom Pra entregar o serviço Com uma qualidade boa Eu vou ensinar Mais dicas e macetes Beleza Então Aguenta aí Até daqui a pouco Que eu volto aí Com o vídeo Pronto galera Outro dia Vamos fazer a continuação Do vídeo aqui Tirei os prendedores Já posso tirar os elásticos Essa cola já secou 262 260 Pronto Ó Isso aqui é só um plástico Tá galera Eu não gosto de tirar Porque as vezes Eu acabo mexendo com cola Como é que fica tudo sujo Tá vendo Depois eu tiro o plastiquinho Ó A tela tá nova Tá É Vou colocar a bateria nele J2 Pro Minha mão tá toda suja Eu tava mexendo com cola UV Essa cola é horrível Não sei como é Ela deixa um monte de Ah Eu não gosto muito Gente Se um dia vocês tiver A oportunidade de mexer Eu espero que vocês Não precisem Porque Essa cola é horrível Ela fede Ela Mela toda a bancada Muito bem Agora Como eu disse pra vocês Ainda fica vazando Um pouquinho de luz do lado Deixa eu desligar A minha luz Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Pra vocês Aqui ó Tá vendo Vazando luzinha Aqui do lado Até que aqui não Já ficou bem pouquinho Na verdade Tá vendo Pela câmera Não dá pra ver muito Mas A olho nu Aparece bastante Enfim Pular aqui Pular o que Eu tô mexendo Na sala do cliente Como é que eu faço Agora Como é que você faz Então Deixa eu colocar Deixa eu colocar A tampa do fundo Agora a gente usa A cola preta T7000 Se pega um pedacinho Dobre ele aí Deixa ele do lado Estampar Estampar a bonitinha Aqui Você vai fazer assim Eu vou Não sei se vai aparecer Pra vocês Porque eu tenho que olhar O que eu tô fazendo Aqui agora Pode despejar Pra ficar tudo Do meu lado Você não pode deixar Ela secar Eu já derrubei Mas você não pode Deixar secar Pronto Fez isso Agora você vai Pegar o papel Higiênico E fazer assim Limpa bem do lado Tá Não pode deixar Cola Do lado Isso não pode Ficar com plástico Tá Tá vendo que ainda Ficou um pouquinho De cola Aí você tem que Depois pegar Depois que secar Tudo Aí você tem que pegar O papel higiênico Com álcool E passar Só aqui do lado Não passa em cima Do lugarzinho Aqui não Senão ele fica Com um monte de O papel higiênico Que ele dá uma rasgadinha Fica um monte de negócio Um branco aqui Aí fica feio E depois dá trabalho Pra você limpar Aqui em cima Tá tudo melecado Tá vendo Mas como é o plástico Então tá de boa Viu A mesma coisa A gente faz Do outro lado Se você já tiver Tirado o plástico Você coloca uma fita Adesiva do lado Tá bom E funciona a mesma coisa Coloca cola O lugar que mais vaza a luz Aqui do lado Aqui em cima Aqui embaixo É muito difícil Fazer E mesmo amanhã Só Passar Essa cola Ela veda E não deixa Com que a luz Vaze Prontinho Agora o serviço Tá pronto É só nisso Que eu uso A cola preta Claro que eu não comprei Ela só pra usar Nesse celular Também comprei Porque tem alguns aparelhos Que a cola Que não tem muita borda Entendeu Então A cola transparente Não consegue colar Muito bem Então eu uso Sempre a preta É como eu falei Quando é a preta Em pouca quantidade Ela seca rápido Ponto é que aqui Ela já endureceu Já secou Tá vendo Porque foi em pouca quantidade Agora você coloca um monte Como eu coloquei ontem Pra você ver Aqui eu já posso tirar Ó Ó De novo Tá vendo que ficou Um pouquinho aqui ainda Mas esse aqui é de boa Esse aqui você pode Limpar depois O que eu vou fazer agora Vou mostrar pra vocês Como é que eu finalizo O meu serviço Já pode deixar no ponto De entregar pro cliente Faço um pouquinho de álcool Com papel aqui E você vai Não pode ficar esfregando aqui Senão ele Como eu falei Ele acaba aí Enchendo de papelzinho Gênico Aqui na bordinha Fica um monte de negócio branco Aí fica feio Podem ver que por ser paralela O botão com milho Ele não fica muito bem centralizado Tá vendo Ele fica meio pra cima Ele fica um pouquinho torto Tá vendo Você tem que ficar acertando Com o dedo aqui Mas Você paga Tipo Em compensação Pelo menos O único ponto bom Na verdade Daquela paralela É que ela custa Menos da metade Do preço da original Então É muita diferença Não é diferença de 50 reais Não é diferença de Mais de 100 reais Aqui Você faz a mesma coisa Esse lado Tá feito Agora aqui Pronto O serviço Tá feito Agora aqui do lado Eu não posso passar ainda Porque tá fresco Aí depois você vai Passando o dedo aí Assim que ele vai Tirando a cola Beleza Enfim Esse é o macete do serviço Você vai fazendo aí Você aperfeiçoa Se tiver alguma coisa Que eu fiz Que você fala Ah mano Não vai ficar da hora eu fazer Você pode fazer também Beleza Então é isso aí Valeu Até a próxima E falou E peraí Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal Comenta aí embaixo Se funcionou o serviço Pra você né E enfim É isso aí Beleza Agora sim Valeu galera